Estou aqui nos estúdios da Mundo Oeste recebendo os vereadores Fábio Tulin, João Marcos e Carlinhos Lealbel. Eles estão aqui para agradecer ao Executivo por ter sancionado a lei do adiamento do pagamento do IPTU para toda a população de Piuí. Então, Roseli, a gente está aqui para agradecer, não só ao Executivo, como também a toda a Câmara, ao Legislativo, que aprovou esse projeto do adiamento, não só do IPTU, mas também do Alvará, o qual nós fizemos a indicação no início do ano, a indicação 003 e a indicação 001, que é do Alvará e do IPTU, para o adiamento, devido às condições que a população está vivendo, essas dificuldades que estão hoje, no ano passado nós tivemos essa ideia e nesse ano novamente vai estar favorecendo a toda a população, que a gente sabe que cada um está passando por dificuldade e não deixa de ajudar. Então, agradecer aqui ao Executivo, ao Legislativo, por ter votado por unanimidade o projeto e ter sido aprovado. E está aí, o pessoal até que pagou, porque teve muita gente que não pagou o Alvará, como ele foi adiado, quem não pagou deve ter um prazinho para poder estar pagando esse Alvará também. Certo, Fábio. Então, além do adiamento e do pagamento do IPTU, também houve a indicação para o adiamento do Alvará. Explica para a gente. É, a gente fez a indicação, a 003, ela é do IPTU, que foi para a população da dia 3 de janeiro, e a do Alvará é a indicação 001, de 2022, para o adiamento também. E o prefeito, sim, acatou, fez o projeto, mandou, foi aprovado. Então, assim, o Alvará vai ser pago, ele foi adiado para abril agora. Essa indicação tem a autoria? É, os quatro vereadores, né? Fábio Henrique, Novaes Ferreira, João Martins, Macedo e Silveira, Carlos Real Nel de Oliveira e Reinaldo Reis Silva. E a aprovação da Câmara. A gente agradece aos novos vereadores também, né, que votaram por unanimidade e está parceiro com a gente. E também não foi só essa, né, Roseli? A gente tem andado muito e trabalhado muito, um todo. Nós fizemos a indicação também, a 066, 22, de 2022, que é a solicitação que nós fizemos, né, de um estudo, para que fizesse, né, a troca de todas as lâmpadas da cidade por LED. Porque a gente tem acompanhado, tem dado muito problema, certo? Troca as lâmpadas hoje, amanhã vai conferir. Às vezes, a mesma lâmpada que é queimada, né, ou a do lado. Então, assim, seria o quê? A troca de lâmpada de LED, seria para quê? Segurança, porque vai clarear mais, né, a manutenção, que é bem menor. E outra coisa, economia de energia. Tá certo. Vereador João Marcos, com esse adiamento, tanto do IPTU quanto do Alvará, a população tem muito a ganhar com isso, né, Igor? Com certeza, José. Já foi falado aqui, né, pelo vereador Flabim. A gente sabe de todo o sacrifício que o nosso comerciante vem enfrentando ao longo desses dois anos de pandemia. Não tem sido fácil. Inclusive, alguns comércios menores, né, acabaram fechando, infelizmente, as suas portas. Mas o que a gente, enquanto Poder Legislativo, puder ajudar nesse sentido, em parceria com o Executivo, nós estamos enxergando a dor deles também. Porque, na verdade, são eles que movimentam a economia da nossa cidade e garantem a impregabilidade aqui no nosso município.